Bem pessoal, vamos lá falar uma coisa bem simplesinho, que seria os animes aqui dessa temporada que eu estou acompanhando, lógico que eu estou começando meio tarde e tal, porque faz um tempo que já lançou, já tem animes aí com 6 episódios mais, eu acho que na verdade essa é a parte, eu acho que é a oportunidade, entendeu? Para poder falar sobre eles, indicar caso alguém não saiba quais escolher, porque querendo ou não você gasta tempo assistindo essas coisas, sabe? Não é um negócio que você, ah, eu volto o tempo, entendeu? Tem algumas pessoas que realmente ficam meio chateadas quando elas realmente perdem tempo, quando o anime é uma porcaria. Então, assim, em primeiro lugar, nessa temporada aqui, lógico, tem duas classificações, as sequências e as estréias. Em questão de sequências, em primeiro lugar fica, logicamente, Jojo, cara. Jojo é simplesmente, não tem como você pegar essa temporada e não dizer que é um dos melhores animes dessa temporada, entendeu? Você pode até argumentar um dos melhores animes do ano, entende? Onde você tem a continuação, o legal é porque é uma história contínua e tal. Tem agora explorando mais stand, stand diferente e tudo mais. A história, não quero dar spoiler porque querendo ou não é, como eu disse, é sequência, então tem muita gente que não assistiu nem o começo. Então, eu já dizer como é que é a história agora, eu acho que fica um negócio meio spoiler, um cabuloso. Ou talvez não, por causa que tá tão distante que você meio que não entende muito o que até eu iria falar. Mas a animação é boa, tem o seu traço caricato, não caricato, mas um traço único, diferente. A lá, como eu poderia dizer, One Piece, entre outros. One Piece, assim que eu tô dizendo, é um traço único, entendeu? Pro anime em si. Que é baseado no mangá, pra quem não sabe e tal. Que já tá até hoje rolando aí. Que é muito bom, cara. Eu indico muito, entendeu? Você lê o mangá, você assistir as outras temporadas do anime, é simplesmente maravilhoso. Agora, em primeiro lugar, em questão de original, eu fico com Bunny Girl. Tem um nome gigantesco, entendeu? Tem, sim. Mas eu fico com a abreviação, que seria Bunny Girl, que é tipo, basicamente uma... A história tem mais do que isso, mas o começo, a premissa do anime é uma garota que ela se veste com uma roupa de coelhinha. E ela começa a andar no meio de todo mundo e ninguém consegue ver ela. Até que um cara do colegial começa a ver ela e eles começam a explorar, entendeu? E saber o porquê e tentar solucionar essa confusão. Lógico que não é só nisso que para, tem outras coisas. Mas o que realmente chama a atenção são os personagens, sabe? É isso que chama a atenção. Os personagens. Não é a questão de... Como posso dizer, não é a questão de os personagens serem super fofinhos ou coisa do tipo. É não, é como os personagens se comportam, sabe? Eles evoluem de uma forma bem fluida. Tem sim ainda os tropes e tal, o personagem principal é um pouquinho mais sério, sarcástico. A personagem principal, a heroína principal é um pouquinho daquelas... Quase de tsundere, mas nem tanto assim. É uma mistura, posso dizer. Entendeu? Caralho, mano. Deixa eu citar o transporte aqui. Mas, lógico. É sim. É um slice of life. Tem os elementos... Que você poderia dizer sobrenaturais e tal. Mas ainda assim é um slice of life. Então o negócio é um pouco mais específico. Para quem não gosta de slice of life, fica... Meio ruim eu dizer que, tipo, é o melhor. Por causa que tem gente que não gosta de slice of life, entendeu? Eu acho chato. Não gosta nem um pouco, nem um pouco mesmo. Tipo, por exemplo, com o Bunny Girl, eu gosto muito, tô gostando bastante de... Como posso dizer... É... Esqueci o nome. Hum... É Grimm... Grimm é alguma coisa. Que é sobre, tipo, um negócio mais tokusato. Entendeu? Mas só que eu... É um negócio meio diferente. Por que diferente, Arlene? Por causa que... Eu... Eu acho... Que se você não curtir tokusato... Você não vai gostar muito do anime como... A maioria das pessoas vai gostar. Sabe? Você não... Não vai. Não vai mesmo, cara. Ficou um negócio bem específico, sabe? É um tipo de gosto mesmo. Agora, pra mais continuações... Tem Sword Art Online Alicization. Pra quem... A galera que tem um preconceito com Sword Art Online... Eu não vou mentir. O anime tem o seu mérito. Mas ele... Depois de assistir umas duas vezes... Você leu a novel também... Você vê que o anime é meio... Meu falho em bastante coisa. Tem os filmes também. Tem o filme, na verdade. Que você percebe que tem umas falhas ali. Os personagens não são essas coisas todas. Você vê o Kirito como um... Tipo, um deus supremo. Onde ele é super foda toda hora. Mas... O arco Alicization... Que se não me engano o anime vai ter 48 a 52 episódios... É o melhor arco... Da Light Novel, cara. É a melhor mesmo. É completa... Complexas... É o que eu acho... Que o autor... Queria fazer com o primeiro arco... Da história. Sabe? Só que ele foi pressionado a terminar o primeiro arco da história... Porque ele tava escrevendo... Axel Ward. Pra quem não sabe... Yeah! O mesmo criador de Sword Art Online... Ele fez Axel Ward. Se eu não me engano... É no mesmo universo. Acho que até ele falou isso. Que seria no mesmo universo e tudo mais. Então tem... Tem isso. Um pouquinho de conhecimento aí... Pra galera que... Não sabia. E eu acho que... É uma daqueles... É um daqueles animes que... Vai valer muito a pena. Não agora exatamente. Por causa que ainda tá na fase de construção... Tá apresentação do mundo e tudo mais. É como se fosse uma experiência quase toda nova. Então você tem que... É bem lento. Como o anime vai ter tipo uns... Cinquenta e poucos... Ou quarenta e poucos episódios... Pelo menos pelas estimativas... O negócio vai ser bem demorado. Entendeu? Então não espere... Que... O negócio simplesmente apareça. Ah meu Deus. Mas... Pelo poucos episódios que lançaram... A animação é muito boa. Tudo bastante interessante. O modo... Com que... Valeu meu Deus. Só. O modo com que... A história... Se desenvolve... Está se desenvolvendo... É muito... Mas muito interessante mesmo. Principalmente pra aqueles que... Assistiram... Assistiram não. Leram... O... A novel. Caralho. Morre. Cura. Bebe bem. Ou... Toma. 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 Opa. Toma. Ok. Tem muita gente aqui. Vai cá. Mas... Tem... Sabe... Em questão de... De anime também... De... De... Original... Teve uma certa... Polêmica com Goblin Slayer. Eu já falei sobre isso... É... Em outro vídeo meu. Que é simplesmente... Gente que nunca assistiu anime. Ou... É uma galera... É... Daquela... Que vem do quadrinho. Eu aposto. Que... É os... Wannabe. É... Otaku. Que... É super sensível. E não compreende. Entendeu? Acha... Ah meu Deus. Olha como eu sou cult. E tudo que eu curto... É... Coisas... Cabeça... E... E legais. Não entende que... Anime cara... É assim... Eu tenho uma ideia... De que não tem anime ruim. Entendeu? É meio... Super drástico... Pensar isso. Sabe? Mas... Na minha opinião... Não tem anime ruim. Tem anime diferente. Entendeu? O anime não é pra você. É diferente de uma série. Na minha opinião. Porque... Séries... Elas são feitas... Pra que a maioria das pessoas gostam. Animes não. Então... Muitos deles são feitos... Pra públicos específicos. Sabe? Assim lógico. E tem novelas... Tem séries que são sim... Pra públicos específicos. Mas são tão poucos. Lógico que o objetivo principal... Da maioria dos... Dos produtores e afins... Querem que a maioria das pessoas gostem do trabalho dele. O anime não é diferente. Mas... A diferença com o anime... É por causa que o pessoal... Já vai na cabeça... Com o público-alvo em mente. Entendeu? O nego bota... Echi... E faz... Um anime... Onde tem mulheres peituras... Metendo porrada... Uma nas outras. Os caras já sabem... Qual o público-alvo disso. Sabe? É isso que eu quero dizer. Eles não querem que... O público de Mahou Shoujo... Comece a assistir... Esse anime de mulher peituda... Metendo porrada um nos outros. Não é isso. Eles são públicos diferentes. São gostos diferentes. Mas... Você pode julgar... Um anime dentro... Das categorias dele. Entendeu? O melhor anime... Echi... O melhor anime... Shonen... Ou quando eles misturam... Nas próprias categorias. Isso... Eu acho muito válido. Mas... Colocar junto... Tentar dizer que... Naruto é a mesma coisa que... Doblin Slayer, por exemplo. É cara... É tipo... Querer... Botar Berserk... E... E Dragon Ball no mesmo lugar, cara. Não é. Não é. Você colocar... Sei lá... Berserk e Evangelion no mesmo lugar. Eles são bons nos seus próprios méritos. Não é a mesma coisa. Sabe? E é isso que eu... Eu vejo muitas vezes. Sabe? Dessa galera que... Eu acho... Na minha opinião... Não gosto de anime. É a galera que vem dos quadrinhos. Entendeu? Com a ideia de quadrinho. Não ideia de mangá. O cara não... Não sabe... Que a... Parece que o cara não sabe... Que a cultura japonesa é diferente... Da cultura brasileira. Que é óbvio, né? Mas o cara não entende... Que a cultura é diferente. Entendeu? Tanto que se você... Eu morri. Mas o cara não entende... Que as culturas são diferentes. As pessoas pensam em diferente. Uma coisa que é super popular. Lá não é. Entendeu? Lá... No Japão... Um anime popular é Idolmaster, mano. Anime de nego... Cantando. Entendeu? e dançando garotas o foco da onde manga e porra é isso é mas é entendeu é que tá por isso que eu estou dizendo não tem anime ruim tem anime diferente para pessoas diferentes agora você pode dizer que como de novo tem animes ruins nos seus próprios gêneros nos seus próprios méritos mas simplesmente chegar e dizer ao anime x é ruim não tem isso cara não tem tira da onde mano ou outra forma e bicho toma um cara bala 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 dai bitch tem tempo tempo o o o o o o dai bitch a merda mas é tipo que eu não é um top 5 nem top nada só realmente os principais que eu estou assistindo lógico tem vários outros banana fish entendeu ele tem muita coisa maluco tem tanta coisa que eu sinceramente não dropei a maioria não porque são ruins mas por causa que eu não tenho tempo para ficar assistindo tudo isso entendeu eu tenho uma vida tem o que fazer entendeu é isso que eu quero dizer eu tenho que fazer então nos mundos dos animes para quem não tá familiarizado você pega uma temporada no máximo você assistir um episódio de cada um caso você seja super hardcore que nem eu e sai dropando um bocado cara não que necessariamente seja ruim mas é porque você realmente tem que escolher você não pode assistir tudo a não ser que você seja um vagabundo entendeu que não faz nada da vida e ficou olhando para o céu não seja isso trabalho eu estude faça alguma coisa não seja um perdedor completo essa é minha minha dica para vocês mas é cara não esqueça de se inscrever no canal também clica no negocinho tipo um sinozinho para poder receber notificações quando eu colocar um vídeo diferente ou não por causa que o youtube tem essa parada agora e eu também eu não vou falar palavrões nem nada do tipo nos meus vídeos mais por causa que o youtube pune muito cara agora muito muito mesmo e muito eu já não falava tanto agora não falar nada tão guia então desculpe pois é como não tem edição nem nada algumas coisas eu vou esquecer ou falar duas vezes me desculpe fui maluco